O Flamengo partiu aqui pela esquerda, o Bandeira sinalizou que a bola saiu, já tá paralisado, Bandeira sinalizou, o Dario Garcia, o juiz confirmou e o lateral é para o Chile. Walter, casa grande, Júnior, seria esse seu time, casa? É claro que o acertamento nosso vai dar certo. Lógico, mas de todas as coisas que o Felipão já colocou em campo desde quando ele assumiu, a que mais me agrada é essa. Falta um segundo, tem isso no gramado, está molhado ou não, eu acho que o Brasil vai pressionar a bola ali na frente. E falta aquele jogador que tá acostumado com isso, estica a perna, põe o bico e a bola vai pra dentro do gol. Centro alvante, ó. Ele tem dois no reservas, tem o Elber, ele tem o França, já já a gente dá a lista do banco de reservas. Jogadores à disposição do Felipão. Vampeta toca pra trás, aí Juan que hoje joga como líbero. Edmilson, toca a cabeça jogando com o Emerson. Se mexeu o Rivaldo, ele dá a bomba pra cima do Rivaldo. Rivaldo se livra, se... Boa pancada. Entrou por... Sabal. Atingiu o Rivaldo, é falta que favorece a seleção brasileira. O Rivaldo viveu uma semana de certa apreensão, Sheppard se apresentou à seleção brasileira e não jogou com o Brasil, ele jogou com a esquina, estava machucado. Tirou pra trazer pra você todos os detalhes, todas as notícias da seleção brasileira. Mauro Naves acompanhando a seleção do Chile. Emerson faz o domínio. Marçalinho paraíba, marcação fecha em cima dele. Tirou por lá, mas Sabal fez o corte. Tenta sair o Pizarro. O Brasil já recupera a posse de bola. Juan, como o Líbero tem que fazer, parte, vai pro ataque, força demais com Cafu, a bola vai pela linha de fundo. Horácio Elisondo. Arnaldo César Coelho. Qual é a desse argentino? Muito boa a qualidade dele. É um árbitro que mais apitou, sul-americano, que mais apitou nessas eliminatórias. Cinco jogos. É um árbitro que teve recentemente na Europa, apitando o jogo entre a Espanha, Áustria e Valência. E hoje está tentando apitar aqui, no nível que ele costuma apitar, para carimbar o seu passaporte para a próxima Copa do Mundo. Um gramado molhado, dificulta um pouco mais a arbitragem. Mas eu confio em suas qualidades. Ah, não trouxe para que dê certo. Aí o Marçalinho para aí, da parte. Vem a marcação em cima dele. Quem está marcando é Vargas, que é o Líbero do time chileno. Aí pelo meio, o Vigaceca. Este é Munhoz. Tome bola para frente. Tentativa do Valenzuela. Bola passa pelo Pizarro ali no meio. O Rivaldo vem, atropela, comete a falta. O Arthur marca. É falta que favorece a seleção chilena. A torcida pega no pé do Juiz de novo. Mas houve a falta. O Rivaldo puxou. E o Juiz marcou. Estão empatando. Neste momento, Uruguai e Colômbia. O Brasil tem 24 pontos. O Uruguai tem 24 pontos. O Colômbia tem 20. Uma vitória da Colômbia. Ou um empate. Qualquer um dos dois seria ótimo resultado para o Brasil. O que não é bom é o Uruguai ganhar. Lá vem o Chile Salas. É perigoso. Botou na frente. Olha a bola cruzada. O gol vai passando. Cafu salvou lá atrás. Amigo. Aí, Vampeta. Está jogando para o Rivaldo. Está isolado. Quatro em volta dele. Ninguém do Brasil encosta. Aí ele não pode fazer milagre. Filipão está agitado ali na tela de campo e também o técnico chileno. Está estreando hoje. Tem 47 anos. Ele dirige o time que está liderando o campeonato chileno. Quer renovar o futebol de lá, mas aos poucos. Aí o Rivaldo. Bota na frente. Nova vantagem. Insiste na jogada. Três em cima dele. Abra o espaço. O Rivaldo é falta nele. É lance para Roberto Carlos. Campo molhado. Bola escorregadia. Campo pesado. O Salas chega lá. Rivaldo por ali. Foi puxado pela camisa primeiro, Amado. Não tem dúvida, né? Estão fazendo uma marcação muito forte em cima do Rivaldo. E apelando. Nesse caso, foi a falta dupla. E o juiz marcou. Isso pode ser bom, hein, Falcão? O Rivaldo tem habilidade. Falta nele. Roberto Carlos, pancada para o gol. Desde que ele jogue perto da área, né, Galcão? Porque ali ele anda de batalha, falta. Até o da área vai ter quantos coisas. Inclusive, ele que bate muito bem. E o Roberto Carlos é uma pancada. E o Rivaldo é aquela bola ao colocar. Vamos ver lá. Vamos chegar a nove minutos. Vamos ver se a barreira está na posição correta. Aí. O ciclo virtual ali está legal. Para lá dos nove metros e quinze. Então vamos nessa, Roberto. Solta a bomba para cima deles. Para cima do goleiro touro. A bola se pegar no chão antes é melhor ainda. Lá vem Roberto Carlos. A bomba pegou no chão. O goleiro encaixou ali meio esquisito. Mas é assim que tem que ser. Solta, pega no chão. Ela ganha mais velocidade. Olha que deu sorte. Era para bater roupa, hein? Era para ter soltado por ali onde estavam os brasileiros esperando o rebote. Não. E deu sorte que ela foi em cima dele. O que veio muito forte. Ele só viu ela passar da barreira. Se vai um pouquinho do lado, já era. Aí o time chileno. O Brasil busca muita marcação ali no meio campo. Aí o Emerson. Bizarro bota para frente. Não deu para o Salas. Rivaldo domina. Roberto Carlos orienta o Edmilson para jogar atrás com o Líbero Juan. Ele volta, volta tranquilo para o Edmilson. Vamos passando dos nove. Vamos chegando aos dez minutos. Primeiro tempo. Marçarinho para a Iba. Edmilson. Vampeta recebe e carrega. É um volante para se soltar. Aí enfiada de bola para Roberto Carlos. O cruzamento vem por baixo. O corte é feito. Aí Cancino. Deu duro em cima dele. Roberto Carlos. O ato diz que apenas tiro de meta para a seleção chilena. Globo. A gente se vê por aqui. Skoll. A cerveja que desce redondo. O Lucio Felipe repete aqui a recomendação que fez muito durante a semana. Ele quer que o time faça toques curtos, rápidos. Que os jogadores se aproximem bastante uns dos outros. Outra tentativa do Brasil. O Nóis foi quem fez o corte. Aí Vampeta. Ele gira ali na frente da marcação. Toca, toca errado. Deu de graça para Vigaceca. Vem saindo o time chileno. Já chegou por lá o Lucio. Fez o corte. O Brasil começa outra jogada ali pelo meio. Cafu. Andou sentindo o joelho. Não está em plena forma física. Mas está jogando na experiência. Ele é muito importante num jogo desse. 105 jogos hoje. Ele se iguala a Leão como quinto jogador com mais atuações na seleção. Aí Roberto Carlos está em grande fase no Real Madrid. Arzaria e Paraíba. Dois em cima dele. Já dá para sentir que está faltando encostar alguém. Quando a jogada vem para o flanco do campo. Os jogadores estão ficando isolados ali em casa grande. É, tem que ter uma participação melhor. Apesar que me agrada a seleção. Está tocando bem. Já tem mais tranquilidade atrás. Os defeitos existem ainda. Mas tem mais qualidade no meio. Mais qualidade atrás também. Precisa de uma participação maior. Sempre que tem alguém pegar na bola e encostar alguém rapidamente. Aí vem o Chile. Atualmente vocês estão em último lugar. Com 11 pontos apenas. A Venezuela conseguiu passar. O Chile a Venezuela ganhou os últimos 3 jogos. Parece que está se preparando para arrumar confusão com o Brasil. Foi a última partida da seleção brasileira. O Brasil joga hoje com o Chile. Depois joga no dia 8 de novembro. Lá na altitude de La Paz. 3.600 metros contra a Bolívia. E fecha a participação. Seguramente garantindo a vaga para a Copa no dia 14 de novembro. Jogando contra a Venezuela. Edmilson. Fala para a Juan. Não deve se esperar. O time Xirando está todo atrás. Aí Vampeta. Edmilson de novo. Tem que ter calma o time brasileiro. Edmilson. Ele foi convocado de última hora. Joga no titular. A habilidade sempre faz o corte. Mais atrás para Vampeta. Rivaldo pediu. Ele tocou no Emerson. Prendeu demais o Emerson. Arranca por ali. Tem Roberto Carlos para jogar. Roberto faz a pinta. Sai da marcação de Cancino. Mas adianta demais. Aí Vampeta. E a entrada em cima do Vampeta. E a falta cometida pelo Pizarro. Em cima do Vampeta. São os primeiros movimentos. Passamos dos 12 minutos. Zero para o Brasil. Zero para o Chile. Rivaldo recebe ali no meio. Lúcio. Lufou a bola na cobra à frente. Dominou Orba Sábal. Tentativa com o Salas. Ele é perigoso. Habilidoso. Lúcio fez o corte. Vigaceca. Toca de lado. Pizarro. É o homem que organiza. Jogadas ali no meio campo. Este Pérez. Lançamento absolutamente para ninguém. Atrás apenas o Marcos. Para sair topo. Como é que será que a galera está pensando? Está confiando neste time brasileiro? Quem acredita no Chile? Quem acredita no empate? Quem acredita no Brasil? 6% empate. Chile. Será que tem alguém? 11%. Mas tem uma enorme maioria. Ela é 83% acreditando na vitória brasileira. Já já nós vamos deixar a primeira pergunta aí. Os amigos responderam na internet Vampeta. A enfiada de bola para Cafu. É boa. Toca de cabeça para Vivaldo. Aí o Brasil chega. Arriscou. Bateu primeiro. E agora o Paz. Tem que chutar, amigo. Campo pesado. Bola molhada. Tem mais é que bater para o gol, Falcão. É verdade. É verdade. Campo molhado. Bela jogada do Vivaldo. Bateu. O Vivaldo jogando perto da área. Como eu gosto de ver o Vivaldo. Ele limpa bem. Ele bate bem na bola. Ele tem força. Ele sabe tabelar. Gostaria de ver o Edilson também um pouco mais na frente. Mas saírem mais na frente. O Edilson está saindo muito da área. Vem muito aqui atrás. Facilita a marcação. O Chile tem três zagueiros. Vamos trabalhar em cima dos três zagueiros. Dois atacantes. E mais a chegada do Vivaldo. Os chutes de longa distância foram realmente um pedido do técnico Luiz Felipe. Sob comando dele, a seleção fez apenas um gol de fora da área. E os outros doze foram todos dentro da área. Você está vendo aí o Horácio Elissondo? Que avisou que não vai permitir mais faltas conforme o time do Chile está fazendo. Próxima falta, cartão amarelo com certeza. Isso nós vamos para 15 minutos. O Vampeta pediu para trocar a bola. Achou que a bola estava vazia. Está aí o Edilson. É sempre uma esperança para o segundo tempo da seleção brasileira. Com o futebol solto, alegre. Aquele futebol moleque com cara de futebol brasileiro. Aí Vampeta. Isso é para Roberto Carlos. Começa lá atrás Edilson. A bola passa pelo Emerson. Tem o Vampeta ali atrás. Faz o toque para o Vampeta. De primeira para Marcelinho Paraíba. De primeira também para Rivaldo. Vem chegando o time brasileiro. Roberto Carlos abre. A enfiada de bola é grande. Sai muito forte. Não dá chance para Roberto Carlos. Rivaldo pede desculpas. E o lateral é para a seleção chilena. Vamos fazer então a pergunta para você que curte as nossas premissões e gosta de ajudar. Gosta de participar. Vamos lá. O esquema com três zagueiros e dois volantes de marcação. É o ideal para uma seleção que precisa vencer, que é o caso hoje? Sim ou não? Responda aí. Você acha que é o ideal, Casagrande? Olha, Galvão. O esquema clássico às vezes não é que três zagueiros é defensivo, não. O Brasil ainda não encontrou um modo de atacar dessa forma. Mas é o ideal também. Pode ser o ideal para ganhar do Chile e para classificar para a Copa do Mundo. Aí, Salas, três zagueiros não significa ser defensivo? Eu acho que não. É o que faz... Na minha opinião, pode jogar com três zagueiros. O que não pode deixar de ter, que está aparecendo hoje, é um centroavante, Galvão. O Brasil está girando de um lado, do outro. O Edilson abre de um lado. O Marcelinho abre do outro. O Rivaldo gira, perdada, chuta de longa distância, mas falta aquele jogador de presença de área que vai te sobrar uma bola, ele vai fazer o gol. Isso, por enquanto, o Brasil está fazendo falta. Aí vem o Brasil, talvez mais defensivo, sejam dois volantes e não três zagueiros, não é, Falcão? É, eu acho que o importante é você fazer a marcação lá na frente. Encaixar a marcação lá na frente, Galvão. Vamos lá, o lançamento para Edilson. Aí, partindo na velocidade, dois em cima dele, tenta ali de fundo, tenta o cruzamento, a sobra de jogada de Pérez. Bate na frente, para Valenzuela. Ele já perdeu. O Lúcio já tomou conta dele, já riscou a subir ao ataque, bem já seca. Recupera para o time chileno. Lá vem o Marcelinho, para a Iba. Deixou a jogada para Vantante, lá está marcando o lance anterior à falta do Lúcio quando ele perdeu a jogada. Lá no ataque, já já nós vamos mostrar aquele lance do Vivaldo de novo para você, por um outro ângulo. Olha como a bola passou perto também, quer ver? Olha só. O goleiro, olha como ela passa. Essa é aquela que o Dilma tirou tinta da trave, ainda tocou na rede pelo lado de fora. Então, encaixando a marcação na frente, você consegue fazer do que o adversário dê o chutão. Aí, o adversário dando o chutão, você recupera a bola e sai para o jogo de novo. Eu não gosto de três zagueiros, dois volantes, esperando o adversário. Aí, realmente, fica muito defensivo. Aí, vem tocando o time chileno. O Edilson chega na marcação, como quer ali o Falcão. E o lateral é para a seleção chilena. O técnico do Chile, insistentemente, pede para o time sair aqui de trás. Ele quer o time lá na frente, talvez querendo quebrar uma escrita. O Chile nunca venceu o Brasil jogando aqui. Pode até falar o nome dele, meu irmão. Jorge Garcês. E a revolta da torcida. E agora o árbitro adverso, o Luiz Felipe, diz que na próxima reclamação dele com a arbitragem, ele vai ser expulso. Olha lá o Horácio de Sondo, deu uma dura no Filipão, a galera não gostou. Juan chega para fazer o corte, outra vez é lateral para o Chile. Não tem pressa, evidentemente, o time do Chile. Último colocado. Nenhuma possibilidade de se classificar. Aí cumprindo tabela, o time que joga assim normalmente é perigoso. E ainda pega Colômbia e Equador pela frente. Marcelinho faz o toque para Edilson. Muito recuado. Jogador lefto tem dificuldade nesse tipo de campo. Lúcio. Olha como o Chile marca a saída de bola. Edmilson. Força a jogada para o Roberto Carlos. E agora tem que aparecer alguém. Senão ele é obrigado a voltar, Edmilson. Edmilson mais atrás para o Juan. Aí com calma a seleção brasileira. Já vamos para 19 minutos nesse primeiro tempo, 0 a 0. Marcelinho para Iba. Vai na marcação de Valenzuela. Ele faz o toque para cá. Subiu a bandeira do outro lado do Abraham Serra. Marcando o impedimento. Vamos ver os jogadores que o Filipão tem a disposição dele no Banco de Reserva do Brasil. Vamos ver essa relação aí. Os jogadores que ele tem a disposição. Não há nenhuma dúvida ali. Contra a marcação do impedimento. Olha só. Entendido o goleiro. Lateral Belete. Eduardo Costa para o meio campo. Juninho Paulista. Aí só o vencido. Juninho Paulista. Elber França e Denilson.